Você já parou para pensar que enquanto você dorme, durante a madrugada, durante toda a madrugada, assombrações e espíritos podem estar rondando a sua casa? Você já parou para pensar que manifestações podem acontecer enquanto você dorme tranquilamente? Se você tem medo dessas histórias, não assista esse vídeo. Eu sou Marisson Fraga e começa agora o Comentários Assombrados. Comentários Assombrados e você pode deixar o sininho para receber as nossas próximas notificações e ficar por dentro dos vídeos que a gente postar com este conteúdo. E se você se interessa também por lendas urbanas, lendas rurais de outras cidades do país, de outras cidades do planeta, inclusive, então você precisa também se inscrever no nosso outro canal, no canal secundário, que é o Cine e Tecnologia Cultural. Eu vou deixar o link aqui abaixo e você clica lá e se inscreve, mas assim que terminar esse vídeo. Nós criamos recentemente um quadro aqui no canal chamado Comentários Assombrados, onde nós selecionamos alguns comentários que chamam a atenção, comentários com histórias de assombrações, com pequenos relatos, que a gente vem trazendo aqui para o nosso canal e nós temos mais um relato que tem uma certa semelhança com uma história que eu escutei recentemente de uma outra inscrita aqui do canal, que é a Ana. Então eu vou ler esse comentário para você e vou contar também um pouco da história que a Ana me contou. Vou explicar quem é a Ana, inclusive, tá? Caso você esteja chegando agora ou caso você não esteja lembrado. E aí você vai entender por que esses dois comentários se conectam de alguma forma, tá? Então, apresentando para você agora o comentário do Fábio Júnior, que há 11 dias atrás ele disse o seguinte, Oi, alguém sabe me explicar por que tem vez que na casa onde eu durmo, no sítio, eu escuto pisadas dentro da casa? Agora mesmo eu estava dormindo e acordei com um barulho como se fosse uma pessoa andando dentro de casa. Mas não vou conseguir mais dormir. Meu Deus, né? Quando eu acendi a luz, não vi nada. E o Fábio Júnior, ele comentou também em outras ocasiões aqui, tá? Estou trazendo um comentário só dele, mas eu já vi outro, eu lembro de outros comentários dele falando dessa mesma situação. Provavelmente, a casa onde ele está morando, né? A casa onde ele está se referindo aqui, no caso, que não é a casa que ele mora, pelo que eu entendi, mas é uma casa no sítio que, se eu não me engano, fica em Santo Antônio das Queimadas, que fica relativamente próximo de Canhotinho, tá? Que é um dos lugares que a gente vem recebendo mais informações sobre assombrações, sobre lobisomens. O próximo vídeo provavelmente vai ser sobre Canhotinho, tá? Porque tem atualizações lá sobre, tanto com relação à história do lobisomens, também com relação a casas mal-assombradas. Então, tudo me faz crer, pelo menos até agora, que Canhotinho talvez seja uma das cidades mais mal-assombradas aí do Agreste. Santo Antônio das Queimadas também fica no Agreste. E o Fábio Júnior, essa casa que ele falou, que ele dorme no sítio, né? Que quando ele está dormindo pela madrugada, ele escuta barulhos de chinelo. Ele não especifica isso aqui, mas eu lembro que no outro comentário, ele chegou a citar que escuta barulhos de chinelo arrastando pela casa durante a madrugada. O que me faz lembrar, inclusive, até algumas lendas, né? Algumas percepções de lendas em vários lugares do mundo. Por exemplo, lendas que dizem que quando você vai dormir, que você deixa comida, por exemplo, em cima do fogão, né? Alguns espíritos esfomeados vão para a cozinha e talvez, inclusive, isso explique o fato de algumas geladeiras e algumas cozinhas fazerem barulho na parte da noite, tá? Então, esta é uma percepção que se tem. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu queria destacar, é o quanto que este relato se parece com um outro relato que eu escutei recentemente por parte da Ana. Só para explicar para você, a Ana é uma inscrita aqui do canal, né? Ela tem sempre participado aí, inclusive, queria agradecer a Ana. Queria agradecer também ao Fábio Júnior pelas participações. E nós entrevistamos recentemente a Ana porque ela nos contou histórias inacreditáveis, histórias incríveis, né? Com relação, por exemplo, à Menina Sem Nome, ao milagre que a Menina Sem Nome teria feito lá no Procap. Então, eu não vou dar maiores detalhes porque o vídeo tem aqui no canal, é um dos últimos vídeos que a gente já postou agora, tá? Eu acho que há três ou quatro vídeos atrás é o vídeo da entrevista com a Ana. Se eu não me engano, o título do vídeo é Menina Sem Nome Faz Milagre no Procap. E ela acabou contando outras histórias também, né? De manifestações que aconteceram, aparições, e eu também não vou dar detalhes sobre isso. Mas uma coisa que ela não contou, talvez porque não tenha lembrado, ela me contou depois disso aí, depois da entrevista, é uma história que tem uma certa semelhança com isso que o Fábio Júnior acabou colocando aqui, né? Que ele vai dormir no sítio lá, provavelmente em Santo Antônio das Queimadas, e que ele escuta sempre barulhos de chinelo arrastando, ou como se fosse alguém andando pela casa. Quando você acende a luz, não tem absolutamente ninguém, né? Barulhos de passos, como se, sei lá, um assaltante estivesse andando pela casa, ou alguém tivesse acordado e estivesse andando na escuridão. Mas quando a pessoa acende a luz, você não consegue ver absolutamente ninguém. Eu lembro que a Ana me contou uma história que ela, uma amiga dela, foi dormir na casa dela, tá? Essa história não está na entrevista. Uma amiga dela foi dormir na casa dela, e ela foi dormir durante a madrugada, né? Ela colocou a amiga para dormir num quarto lá, e quando foi no outro dia, a amiga falou que escutou passos, né? De uma pessoa andando pela sala, inclusive até escutou um barulho como se fosse de um metal arrastando, né? De um ferro arrastando, como se alguém estivesse arrastando algum objeto, né? Que fosse ali metálico, mais ou menos com essa estrutura, né? Algo de alumínio, mais ou menos nesse sentido. A conclusão que a Ana chegou foi que as características fornecidas pela amiga dela, acerca de quem estaria andando pela casa durante a noite, pareciam muito ser do pai da própria Ana, que já era falecido a essa época. Só que o pai da Ana, antes de falecer, ele teve um problema de saúde, que se eu não me engano, né? Se não falha a memória, teria sido ali um AVC, e ele, nos anos finais da vida dele, no período final, né? Da vida dele, ele teve que andar com o andador. E o barulho relatado pela amiga era muito parecido com, pelo menos as características, com o barulho que a Ana escutava quando seu pai estava andando pela casa, né? Com o andador para auxiliar a sua locomoção. Então, eu estou falando sobre isso porque, inclusive, isso pode dar uma luz aí para o Fábio Júnior, né? Ele procurar saber sobre supostos antigos moradores da casa. Será que faz muito tempo? Essa casa, se eu não me engano, ele falou que é uma casa no sítio, e a avó dele parece que não acredita muito nisso. Então, eu não sei se a casa da avó dele queria pedir, inclusive, até para o Fábio Júnior deixar um comentário aqui abaixo. Mas, o fato é o seguinte, é que, no caso da Ana, os barulhos, as características, se assemelharam com as características de sons que eram emitidos pelo seu pai, né? Que, enquanto estava vivo, andava com o andador. Nesse caso daí, eu não sei se o Fábio Júnior vai conseguir identificar quem morou nessa casa antes, se ele vai conseguir identificar alguma coisa nesse sentido para que forneça alguma pista. O fato é que Santo Antônio das Queimadas, onde seria supostamente esse sítio aí onde o Fábio Júnior fala que dormiu, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que é Santo Antônio das Queimadas, me parece também ter uma quantidade considerável de histórias de lobisomens, né? De histórias de comadre florzinha, de histórias de assobios, que são ouvidos, por exemplo, por cachorros, né? No meio da mata, quando anoitece. E agora a gente recebe esse relato dessa história de passos e sandálias rastejando pela noite. E você, o que acha de tudo isso? Você acredita que tudo isso realmente está acontecendo ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de ouvir a tua opinião aqui abaixo, gostaria de ler a tua opinião aqui abaixo para que a gente pudesse interagir com você. Música 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 Música